Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala os amigos sendo trazendo mais um vídeo de Roblox aqui no canal e dessa vez galera eu tô trazendo cara um jogo de Avatar, isso mesmo cara que felicidade eu tá jogando esse jogo porque galera o Avatar fez parte aí da minha infância, eu assisti muito esse anime, meu Deus do céu, quem não assistiu Avatar eu recomendo tá assistindo imediatamente porque o jogo, na verdade o anime é muito bom. E a gente vai conhecer se o jogo desse Avatar é também legal tá certo galera? Então se você já conhece o jogo, vai assistindo o nosso vídeo e vai dando dicas pra nós ajudar cada vez mais e progredir aqui no jogo tá certo? Esse jogo ele funciona galera exatamente que nem os Blocks Fruit né, que nem o King Peace, esses jogos nessa pegada onde você tem determinadas pessoas, elas vão mandar tu fazer algumas missões, tu vai upando de nível e assim consequentemente tá certo? No começo galera você pode tá escolhendo nesse jogo algumas classes que no caso são as dobras, a dobra do ar, a dobra do fogo, a dobra do gelo, gelo não, da água e a dobra também da terra. E aí você também pode escolher a classe do humano sem ter poder nenhum também, tem problema nenhum se você não quer utilizar os poderes. Mas eu acho que o melhor é utilizar todos os poderes né galera, o mais legal é isso. E a gente colocou aqui galera exatamente a dobra de ar, isso cara, porque eu quero ser o Avatar gente, isso tá pronto cara. Não tem problema eu vou ser então nosso Avatar. Então galera eu vou até cá começando aqui a jogar com vocês e vamos tá em busca das nossas primeiras missões. O Avatar galera ele começa apenas com uma pessoa, uma pessoa não, um poder cara, um único poder que você pode tá utilizando aí de início, que é exatamente o de voar. Tá certo? Então a gente vai continuar evoluindo então em busca aí e tentar ver se a gente consegue pegar mais poderes. Aqui embaixo galera se você preste atenção, nós temos alguns status, a gente pode ver nossos status e como comecei agora o jogo, automaticamente a gente começa nível 3. E a gente já ganha também aí alguns atributos. Eu vou colocar galera igual em tudo, porque eu não sei qual vai ser o melhor pra mim aqui no começo ou não, tá certo? A gente vai descobrir isso juntos, tá certo? Deixa eu ver aí tem mais o que nós temos. Nós temos pra comprar algumas coisas né, a gente pode gastar aí eu acho que, eu acho que é dinheiro de verdade com a Robux galera, tá certo? Então, aí você já sabe aí, configurações e tem mais nada de tão interessante pra vocês, mas você pode tá olhando aí depois. E vou tá começando agora galera, te desafiar. Mas se não, como? Deixa eu te desafio a deixar o teu like antes que eu chegue ali galera, olha aí ó. Deixa eu utilizar meu poder cara, usa o meu poder velho. Olha aí ó, eu vou tá voando aqui e você tem que dar o like antes que eu chegue na missão hein. Então vai lá, um, dois e três. Beleza, cheguei na missão e eu quero saber se você já deixou aquele like. Deixa o likezão e também não se esquece de se inscrever pra dar aquela força pra nós, tá certo galera? Então bora lá, deixa eu falar aqui com, acho que é o Andy cara aqui né, deixa eu ver o que é esse aqui ó. Ok, ele me deu uma missão cara. Deixa eu ver o que é essa missão né gente, deixa eu ver preview. Ah, beleza, eu tenho que chegar então aqui galera, na, na, beleza galera, vou ter que estar chegando ali cara, isso é interessante gente ó. Porque a gente tem bastante coisa, eu acho que aonde a gente vai ter que chegar é exatamente da do gelo cara, não o norte ou é sua, não lembra agora, meu Deus do céu, eu tô esquecido. Mas a missão minha tá acabando, opa, 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 não vai dar certo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E agora cara, como é que eu vou chegar lá, se a minha estamina acaba muito rápido? Hum, cara, e agora? Oh, 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 tem um bisão, bisões voadores, isso galera, então a gente, opa, a gente pode estar utilizando então aí. Vai cara, usa a habilidade velho, meu Deus cara, a gente precisa de estamina pra poder utilizar nossa habilidade. Beleza galera, consegui aqui voar, bora tentar pegar aquele bisão ali cara, aqueles bisão tão muito altos, ali, 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 ali ó, bora, 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 vai, 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 cara, minha estamina vai acabar, eu tenho que ficar mais alto galera, meu Deus cara, que isso? Quase, quase que eu ia vacilando, tá, deixa eu ver se eu consigo, sei lá cara, ficar o mais alto que eu consiga aqui, esses bisão tão muito alto cara, caramba gente, que da hora. Eu vou aproveitar galera, bora ver se tem alguma outra missão aqui, pra gente tá fazendo né galera, eu acredito que não cara, acredito que não. Opa, tem outra, tem alguma coisa ali ó, que é aquilo dali cara, vamos lá, ai meu Deus, e agora? Calma Senna, ai cara, vamos lá, vamos tá voando e beleza galera, boa gente, beleza. Ah, acho que é pra gente comprar, é galera, é pra gente comprar, oh galera, que legal, a gente pode comprar alguns mascotes, aquele mascotezinho do Aang, tá aqui cara, que legal velho, curti, curti. E gente, eu upei meu nível, e gente, eu upei meu nível cara, apenas aí utilizando nossa habilidade, então, quanto mais eu utilizar habilidade, melhor, então vai ser aí. E cara, que legal gente, eu tô gostando bastante, provavelmente galera, vocês vão ver aí, o Tio Senna jogando muito, mas muito avatar cara, pelo menos algum vídeo por semana, não sei. Mas vai ter aqui a nossa aventura no mundo do avatar, então aqui, 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 opa, 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 eita cara, e agora? Meu Deus gente, tá, não posso pegar o bisão cara, e aí? Como é que vai ficar? Ah, meu Deus, gente, eu, eu, eu tô entendendo mais ou menos um, como é que a gente pode funcionar aqui cara, cena como, a gente vai tá, quanto mais a gente evolui né, quanto mais a gente usa o nosso poder, mais a gente pode tá ficando forte, então eu preciso tá aumentando a minha estamina galera, deixa eu tá dando, ah, reiniciar aqui, porque, ah não, pronto, pronto, morri, o que acontece galera, a gente vai pegar mais estamina, e consequentemente a gente vai conseguir aí, tá indo lá, pra outra, e outra parte né cara, Cara, isso é legal, isso é legal galera, então deixa eu juntar um pouco aqui de chamina, bora tá, curiando aqui o mapa, tá, olha aí, nós temos bastante coisa que a gente pode tá, opa, tem alguém aqui hein, deixa eu ver se é alguém aqui interessante, não, não, não é, deixa, ah, calma, calma, que eu não posso ainda utilizar a minha habilidade, agora eu posso, usa habilidade, beleza, Ok, vamos procurar, ah, pessoas, vamos procurar os monges aqui do ar, ver se a gente consegue aí, tá adquirindo um, sei lá cara, uma montaria aqui, eu não sei cara, porque eu não tô conseguindo, ah, pegar a montaria né galera, então, ok né cara, não tem problema não, ah, eu só preciso ir lá cara, eu preciso ir, pra lá ó, então deixa eu ficar bem na beirinha lá, que aí eu vou tentar cara, eu vou juntar aqui, nossas estamina, opa, ai, meu Deus do céu, calma, calma, cena, Tem alguém ali também, opa, tem alguém ali, eu posso fazer outra missão, ah gente, tem outra missão pra fazer aqui, eu nem prestar atenção cara, ok, ó, 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 olha aí, olha aí ó, ô rapaz, aqui tem outra pessoa, bora lá, deixa eu ver se eu consigo, tá aqui gente, o bizão velho, vai, vai, equipado, tá, mas aí ó, aperta onde pra, meu Deus, cadê o bizão, Jesus cara, e aí, cadê o bizão velho, ô cara, não tá aparecendo o bizão Pra mim pegar ele cara, cadê, e agora gente, cadê o meu bizão, beleza galera, consegui, então aí, finalmente pegar o nosso querido, cara, cara do céu, foi difícil galera, quase não acertava aqui os botão, mas eu consegui, ok galera, deixa eu ver então, pra onde é que eu vou ter aqui ó, eu tenho aqui cara, será que, ó, do sul, pra, beleza, acho que é pro sul, não sei cara, ó, vamos ver aqui ó, que aqui ó, não é por conta Cara, eu dei respawn gente, eu dei respawn, eu morri e dei respawn no lugar errado, cara, meu Deus gente, ok, vou tá pesquisando, vou tá procurando aqui, aonde é que eu vou ter que ir fazer as missões, mas pelo jeito eu dei respawn no lugar errado galera, ai Jesus, eu preciso voltar pro templo, olha, eu coloquei pro templo, o outro templo cara, não foi esse que eu queria não, eu tava longe velho, tá, me pede, ai senão como tá, meu Deus cara, ok, ah, eu acho que é pra lá, é pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Aqui eu me lembro que, né, quando eu tava, tá ali, isso, isso, o templo chegando, tá ali cara, finalmente eu encontrei, cara, eu vi meu templo, beleza, e aqui é o do fogo, se eu não me engano galera, esse aqui é o do fogo, ainda bem galera, que eles colocaram isso negócio aqui de pra ver onde fica mais ou menos as missões, porque assim eu vou tá conseguindo aí me orientar melhor, tá certo, e cara, olha aí gente, que legal velho, que legal, eles conseguiram fazer aí o visão bem parecido aí, bem legalzinho Se eu não me engano galera, a gente pode utilizar o Z, que é tipo uma, uma rabada que ele dá, alguma coisa assim do tipo, pra poder aí afastar os inimigos e tudo mais, tá certo, ah, eu acredito que seja ali galera, ó Eu acredito que seja ali, aqui é onde realmente o anime, o desenho começa do avatar, onde tem aquele, ah, aquele cor ali do fogo, cara, congelado, né, aquele navio da frota do fogo Então aqui foi exatamente aonde a gente começa o desenho, é muito legal ver esses detalhes galera, porque esses detalhes faz com que a gente queira voltar a assistir, cara Eu, caramba do céu, volta, pera, pera Vamos lá Eu quero saber como é que eu vou descer, cara Deixa eu ver aqui como é que eu desço Galera, eu não sei como a gente desce, tá Mas eu vou tá pulando aqui E utilizo aqui meu, ai, meu Deus Ainda bem que eu não morri Ok, chegamos então aí, na base aqui da água, galera, do sul, se eu não me engano, não lembro direito Ah, mas a gente tá aqui, cara Mas a gente tá aqui, importante é que a gente já tá aqui Bora falar então aqui com o nosso próximo personagem E vamos em busca, beleza Aí, de fazer mais missões, né gente Então, ó, vamos lá Ele tá mandando eu fazer o... Ah, meu Deus do céu, eu não acredito Tá mandando eu fazer o que, gente? Retornar pra lá Ah, velho, tu tá de brincadeira Eu fui, passei meia hora, eu passei o vídeo todo Tentando voltar pra... Eu vim aqui Ele só falou comigo e eu já vou ter que voltar pra lá Ah, velho, tu tá de brincadeira Então deixa eu pegar ali meu bisão voador E aí a gente vai tá voltando então aí pra base, né Do ar, cara, novamente Bora lá Beleza, galera Então cheguei aqui Aonde será a nossa missão E a gente tem que falar com aquele carinha ali, né, cara Bora lá falar com ele de novo Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Vamos ver se eu consigo tá terminando com as minhas missões, cara Pelo menos as primeiras, né, galera Ok Ganhei outro poder Meu Deus, olha isso Posso andar mais rápido, será, galera? Jesus, será, cara? Que legal, velho Que legal, olha Bora lá Será que eu consigo fazer outra coisa? Não, cara, não sei Olha isso, olha isso, olha isso Que... Oita, cara Sai fora, velho Sai fora Os caras aí querendo matar a gente, cara Sai fora, meu parceiro Deixa eu ver então aqui, ó Vamos lá Vamos falar com ele aqui, né Ah... Tá, ele só me dá a mesma visão Ele não me dá mais outra coisa Então eu acredito, galera Que eu vou tá procurando aí Ah... Outras coisas pra mim tá fazendo Outras missões Agora pra me encontrar aonde, hein, galera Deixa eu procurar aqui mais um pouco Aí que a gente encontra alguma coisa E galera, beleza, gente Eu tava vendo Pode ser que nessa nova spawn aqui Que é o outro templo do ar Pode ser que a gente tenha bastante, né Outras missões pra gente tá fazendo aí Mas eu vou deixar Para um próximo vídeo Caso vocês Tenham gostado desse vídeo aí Eu vou tá continuando ele A semana, tá certo? Tenho certeza que vocês vão gostar, cara Vai ser bem legal A nossa aventura também Nesse jogo Então deixa aquele teu likezão Poderoso Pra tá nos ajudando Obrigado você Que assistiu até aqui Desculpa se eu fiquei Bem perdido No começo desse jogo Mas eu tenho certeza Que vocês vão tá comentando Aqui embaixo E eu vou tá no próximo jogo No próximo vídeo, no caso Tando bem mais forte Bem mais, cara Evoluído A gente já parou no nível 21 De 3 pro nível 21 Até que foi interessante Nossa evolução Beleza? Então se inscreve Aqui embaixo também Pra você não perder Nenhuma novidade De jogo De anime E outros aqui Que a gente tá sempre trazendo E também as lives, galera Você não vai perder Nenhuma live, cara Então se inscreve Aí embaixo também Pra tá nos ajudando Tá certo, galera? Então eu te espero aí Num próximo vídeo Se você quer ser membro, galera A opção de membro também Tá disponível aí Você pode tá ajudando A gente financeiramente E você tá ganhando aí Diversos benefícios Tá certo? Então eu te espero aí também Num grupo de membros, tá? Então não esquece de beber Bastante água E eu te espero Num próximo vídeo Valeu, jovens Fui! Tchau!